Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Escola Estadual Vicentina de Souza Bastos é um centro de referência em TAPES. Atende alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, com estrutura completa para um atendimento de qualidade. Contando também com quadros de professores e funcionários qualificados. Em outubro de 2017, completou 60 anos. A escola também é um centro cultural do bairro, onde são realizadas atividades recreativas e festividades envolvendo a comunidade local. Nós estamos agora batalhando para adquirir mais alunos, para fazer uma turma de primeiro ano melhor, com mais alunos. Temos um quadro de professores muito bom. A gente... Quantos professores? Nós temos... Somos em 11, né? Um quadro de 11, seis professores, né? Sala de aula. E um quadro geral de 11, com pessoas, né? Trabalhando, né? Com direção, vice-diretor, supervisão. Então, assim, ó... A nossa escola sempre prima, né? Nos cuidados com a criança, no bom desenvolvimento pedagógico e no acolhimento com as famílias. Então, é isso que nos tem diferenciado, né? Este ano, a escola enfrenta dificuldades em completar o número mínimo de alunos para que não feche as portas. Faltando um pequeno número, de apenas quatro alunos, a escola conta com o apoio de toda a comunidade tapense, para que seja possível iniciar o ano letivo de portas abertas e continuar fazendo o belíssimo trabalho que vem sendo realizado. Faltando um pequeno número, de apenas quatro alunos, a escola conta com o apoio de toda a comunidade tapense.